Vamos ao vivo com a Halime Góes e o Rafael Fidencio. Dengue, tá pegando, né Halime? Tá, e é uma situação muito triste, viu Rodrigo? Olha só, nossa equipe, nossa produção entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Bauru pra verificar então qual seria o bairro dessa vítima e idade desse óbito que nós noticiamos no começo do programa. Mas até o momento a Secretaria ainda não divulgou o bairro e a idade da vítima. O que temos apenas é que essa vítima acabou falecendo no dia 16 de abril, o caso foi investigado e foi finalizado nesta semana. Então confirmamos mais um óbito na cidade de Bauru, vítima de dengue, totalizando então ao total de 13 óbitos. E mais 35 novos casos de dengue na cidade, olha só, nesse período de 16 de agosto até 19 de setembro. Já são mais de 14 mil casos de casos autóctones, 20 importados e também temos a informação de 193 casos com sinais de alarme. Totalizando também os 13 óbitos, conforme eu disse, e 38 casos suspeitos. Olha só, uma situação muito difícil, muito complicada na cidade de Bauru. Como eu disse, o tempo tá seco, não está chovendo, mas existe sim a possibilidade de criar doros do mosquito, porque ele fica onde tem água parada. De onde tem água parada? Dentro das garrafas, no pratinho das plantas ali, então assim, copos. Nós estamos aqui num terreno que fica aqui na Vila Santista. Esse terreno, vou mostrar pra vocês o que tem aqui. Muita sujeira. Então assim, a prefeitura também orienta os moradores a limparem os terrenos, os quintais. Por quê? Potinho ali, garrafa, tem uma garrafa plástica aqui, ó, aberta, com a tampinha aberta. Não tá chovendo, Halime? Não, realmente não tá chovendo. Mas dia 22 começa a primavera, então pode sim ter um tempo aí de chuva, né? E aí sim acumular água. Fora isso, na sua casa, você que tá assistindo o Balanço Geral, fique de olho no seu quintal, avise, oriente os vizinhos, porque dengue mata sim. E também pra manter o controle, né, a Secretaria de Saúde, então, continua com diversas ações, como orientações aos moradores, pedindo também a eliminação de criadouros e a nebulização em áreas com casos positivos. A prefeitura, então, pede a colaboração de todos os moradores pra eliminar qualquer recipiente que possa acumular água. Como eu disse, latas, pneus, potes e garrafas, que devem ser levados aos ecopontos e ainda verificar sempre os vazinhos de plantas, né? Como eu disse, os pratinhos, que fica ali aquele acúmulo de água. Calhas, caixas d'água, ralos e manter os quintais, calçadas e terrenos limpos. Esse terreno aqui que a gente tá mostrando nas imagens, ele não serve de exemplo, porque tá sujo, tem bastante potinho plástico, garrafas. Isso daqui não pode acontecer, porque a dengue realmente está surgindo novos casos, 35 novos casos de dengue, nesse período de 6 de agosto a 19 de setembro. Bauru totalizando, então, 14.162 casos autótonis de dengue, 20 importados, 193 casos com sinais de alarme e, infelizmente, pra tristeza de muitos bauruenses, né? 13 óbitos. Então, são 13 óbitos, mais um confirmado nessa semana. Uma situação muito triste pra Bauru. Rodrigo, é isso. Fica aí o alerta pra toda a população. Não tá chovendo, mas tem que limpar o quintal, tem que ficar de olho, porque a dengue realmente tá causando novas mortes na cidade de Bauru. Volto com você. Vila Santista, Independência, Terra Branca, essa é a região crítica. Nós temos o caos da dengue em praticamente todos os bairros da cidade. Há mulambento até em condomínio de alto padrão aí. E o pernilongo não tem essa, velho. Tem que passar pela portaria, será? Pega geral. Você tá mangando porque eu peguei lá no furabucho? Acho que só eu, né? Então, cuidado, 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 cuidado. Ainda assim, por causa de um, todos nós suscetíveis estamos. Precisamos também de um levantamento mais apurado. Não só quem morreu, quando, de que bairro. Quando a gente tem, né?